Hey Tom, qual é Tom? Como é que é? Ha ha! O que que cê me diz? Tá feliz Tom? Tá, 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 tá Calma Tom, hey Tom, qual é Tom? Calma Tom, sem pressa Tom, calma Tom, sem tempo perdido Sei que tudo não está perdido O que é isso, Tom? Eu te digo Apenas o fato de estarmos vivos Aí é que mora, aí é que mora, aí é que mora, aí é que mora o perigo Calma Tom, hey Tom, calma Tom, qual é Tom? Calma Tom, assim não dá, assim não dá Calma Tom, não há sinal de luz no túnel Cuidado, eu tô com medo Não há sinal de paz no mundo Quero viver numa cidade debaixo do chão Calma Tom, é Tom, calma Tom, pode crer Calma Tom, tá, 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 tá Bem debaixo do nariz, bem debaixo do nariz Acorda, Pascual, o sono acabou Chega de preguiça Acorda, Pascual, levanta e vai à luta Seu filho já chuta, seu filho já chuta Seu filho já chuta, seu filho já chuta Tem gol, gol, Pascual, gol É na bunda do juiz, é na bunda do juiz Uma linda bunda de chão e toda a nação brasileira Não vá procurar uma mão na goiabeira Acorda, Pascual, vou dizer de novo Não vá procurar cabelo em novo Você sabe o que me diz Você sabe o que me diz Você sabe o que, você sabe o que, você sabe o que me diz Se toca, se liga, vai à luta, Pascual Com quem, com quem, com quem, com quem, com quem, com quem Com quem, com quem, com quem é, na real